Galera, isso aqui no Blade Ball, mais uma vez esse jogo maravilhoso de bom Galera, Star Pets é um site onde você pode comprar e vender pets do Adopt Me Que é muito fácil e te garante você também agora conseguir comprar Robux muito mais barato Através do site também Você pode estar vendendo seus pets pra conseguir sacar via Robux Game Pass Lembrando pra quem não tem dúvida aí e não sabe criar um Game Pass É só pesquisar no YouTube rapidão que você aprende, como eu sempre falo pra vocês E lembrando que o sistema do Roblox demora de 7 dias mais ou menos E do site também Então você compra Robux, só aguardar que lá no Roblox você consegue acompanhar E usando meu código em Pariblox você consegue ganhar um pet de graça na roleta Compre Robux na Star Pets, link na descrição E simplesmente hoje eu vou estar passando 100 dias nesse jogo O que seria 100 dias galera? Vocês devem estar se perguntando né, muitos aí que não conhecem Não é o dia, noite, dia, noite Não, esse jogo aqui não fica nem de noite Na verdade alguns mapas escurecem tudo e tudo mais Mas os dias que eu tô falando é as kills Ou seja, 100 kills é como se fosse 100 dias Então eu quero ver o que acontece Quando eu chegar até 100 kills Como que eu vou estar de dinheiro? Como que eu vou estar de tudo aqui? Será que eu vou ter melhorado mais ainda? Talvez sim, talvez não Provavelmente sim, provavelmente não Então vamos tentar aqui eu fazer o máximo que a gente puder Logicamente eu tô com 0 kills de tudo Então eu devo pensar até que eu sou noob E é isso, fica mais legal ainda o jogo Opa, parece que vai pro azul ali Ele vai rebater? Rebateu, voltou e voltou pra ele Voltou pra aquele, voltou pra lá E não veio pra mim Infelizmente ninguém quer jogar comigo Isso aí é... Humildade tá em falta, viu? Humildade tá terrível aí Tem humildade nesse jogo não Não tem, não tem Ó, vou pra cima, hein? Opa, se fosse pra mim você tinha morrido, amigo Aqui é que nem bicho ruim Vamos mandar pra mim, você vê? Manda pra mim, seu frango Ok, esse cara tá de script Ah, ele deu um dash só Tô zoando, gente O Minato O Minato, você não sei Venha Venha corajoso Você não é corajoso? Venha Vamos, manda pra mim Eita O cara tá de hack sim Olha lá, o cara tá de hack sim Script é safado, mano Esse Minato Que isso Cara de script Na cara dura, véi Opa Opa Parece que eu eliminei uma pessoa aqui, né? Bom, esse aqui é o meu primeiro dia aqui no jogo Uma kill Tá bem pouco ainda O hacker ganhou pra gente ali Ganhei uma vez pelo menos aqui, ó Já ganhei uma vez O bando do cara Velho, não dá não Mas esse cara usando script É complicado, viu? Meu Deus, cara Como que eu vou ganhar de server aqui? Vou ter que ir pra outro É, aproveitei e usei alguns códigos aqui pra Pra ver no que dá Vamos, por exemplo Eu tenho um spin aqui É um giro Vamos ver se eu pego essa habilidade top lá De primeira Vai, por favor Nossa Mas quase É só pra O jogo lhe dar essa sensação de que você vai Conseguir algo Só pra você ter vontade mesmo Vamos ver se eu pego alguma Oh, o que é isso? Ah, de spin rápido Eu peguei ali, ó Alguns minutos, né? Eita Ah, cara Achei que ele era lendária E nem era lendária Que tristeza Não acredito Dá nem pra ver agora Bom, vamos pro nosso dia 2, né? Cadê? Falta uma ajudinha aí, parece Alguém manda essa bola pra mim eliminar alguém aí? Opa Opa Quase que eu tô bem Por pouco Por pouco, meus amigos Manda pra mim Aê, amigão Vamos pra você de volta Um presente Alguém manda pra mim Please Please Por favor Preciso fazer kill É o preço de kill, gente Gente, o vídeo vai virar um filme Eu sem kill Manda pra mim de novo, amigo Aí, não Você é um amigo Você não é um amigo, não Você é um inimigo É inimigo, é amigo É inimigo Agora sim Bati a bola uma vez Mandei pro cara Se aquele morrer Seria minha kill, hein? Seria legal, cara Se ele tivesse ido De arrasta pra cima Eu não vou conseguir eliminar ninguém desse jeito Bora Rebate aí Ah, cara Ah, cara Não é possível Esses caras são muito ruins Bora, amigo Rebate essa bola, cara Direito, pelo amor de Deus Ó, o Scripter de novo Não, não é possível Só tem hacker nesse jogo, velho Eu já Nem chegou o segundo dia Esse cara aqui Minato de novo Não acredito que ele não serve Do Minato, não De novo Não tô acreditando nisso, não É meme isso, né Só pode ser isso mesmo Se essa bola vir pra mim, Minato Você se prepare, cara Vou mandar pra você Olha lá Ele tendo TP Vocês viram isso? Vocês viram? Olha, ele vai vir de novo, ó Tomar cuidado Olha lá o TP Vocês viram isso? Não é dash, ó Não é dash Não é dash Isso aí é realmente safadeza, né, Hack? Meu amigo Que cara chato, velho Pra que isso, mano? Pra que? Eu me pergunto por que que ele tá Nossa, eu acho que ele tá muito feliz, velho De usar Certeza É uma felicidade muito grande Ó, uma muzara aqui, né Um pega, cara Que tristeza Pelo menos veio essa daqui, né Da... Dessa daqui, ó Red Saber Fora isso Meu primeiro dia Tá sendo um cocô, cara Não consigo nem pro segundo Por causa de um cheater Aí em frente tem o hacker, gente Ó, venha Nossa, se ele vem Eu ia com tudo, hein Fosse pra mim perder Eu ia perder Mas eu ia levar você Seu ruim É horrível esses caras, velho Até tirar esses cheaters Tudo aí do jogo Vai ser difícil Ó Vamos ver se ele vem agora Eita, eliminei, gente Segundo dia Ainda bem O que eu tava mostrando pra vocês Porque eu vou Às vezes eu vou sumir E vou voltar só De um décimo dia, talvez Entendeu? Tem que fazer isso, ó Já que tá difícil Com esse script aí Não tá dando, não Tá complicado, cara O cara tá chato, ó Ó, aquele ali já era o carinha Já era Vou jogar a bola pra ele Não é o que ele vinha, ó Ó, ele veio Vai vir de novo Eu vou dar o dashzão, gente Pra ver se eu consigo eliminar ele Não, não dá Não dá, cara Não dá É Luan alguma coisa Olha o nome dele aqui, gente, ó Só denunciar Agora sim, gente, ó Terceiro dia Eu vou ter que sair desse server aqui Pra me ganhar uma vez Porque eu tô sofrendo bullying aqui Com esse, com esse cara Olha lá Ele não morre Não adianta Ele nunca vai morrer Olha aqui Mas o que passa na cabeça desse cara, hein O que passa, eu penso, sim Mas o pior Que eu entrei e saí, gente Trinta vezes É, tô exagerando um pouco Mas, velho Eu só caio nesse server com esse cara Não dá Eita Quarto dia, gente Finalmente, né Que maravilha Mais um, vai Pra enterar os cinco Ah O cara era mó ruim E perdeu pra outro Opa Opa Quinto dia Eu acho que vai demorar muito não, hein Sem aquele cara pra atrapalhar a nossa Nossa vida Tá tranquilo Tá bem de boa Toma aí, morre 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 Please Eita Eita, vai vir pra mim, ó Ah, um foi eliminado ali Entendi Esse cara paradão assim De boa Ah, o Salomão Eu encontrei ele Em um vídeo aí, gente Passado Não sei se vocês vão ver aí O vídeo Opa Vou mandar pra outra pessoa, então Esse Salomão Esse Salomão aí, velho Ele é bom demais Foi, eu acho, no fingindo ser noob Que eu encontrei ele Esse aqui já é outra conta, gente Nada a ver Não é possível que a gente serve aqui de novo, não Só tem esses dois servers Será, meu Deus? Aquele maluco Tavam acusando ele Aquele Salomão De usar script Porque ele ficava paradão Daquele jeito lá que vocês viram É sério O cara fica brisadão lá Parado assim Sem fazer nada Aí é suspeito, né, gente? Vocês viram lá Como o cara é suspeito Aí não vou falar nada, né? Não sei Vai que Vai que é mesmo, né? No momento certo Dá um clique sozinho O cara não morre De jeito nenhum Ó, já peguei outro Sabe nada a ver Tô Tô muito azarado, gente Esse é meu sexto dia já, viu? Só pra mostrar pra vocês aí mesmo E vamos lá Ó, vai vir alguma coisa boa agora, hein? Ó, sexto dia Veio a explosão branca Olha a explosão branca aqui, ó Não é normal não, cara Sou muito azarado Eu quero mostrar o máximo possível, gente Do que tá acontecendo aqui, né? Seis, que o a cem Eu quero tentar mostrar Só que às vezes demora um pouco Ó, alguém mandou um ataque aqui pra esse cara Quase veio pra mim Eu realmente pensei que ia vir Não veio Alguém já foi eliminado ali também? Ó, alguém passa essa bola pra mim Fazer um aqui, fazendo um favor Aí fica difícil Aí não dá Aí não tem condição coisa dessas Olha lá Não vem pra mim Ah, vão eliminar tudo Vai ficar só os bundos no final Tô perdido Vai, manda pra mim Não é normal, não Manda pra mim só depois Aí, peguei um aqui Uhul Aí, pro pai Eita Eita, ele clicou também Dinossaurinho, dinossaurinho Você vai se acertar comigo ainda, dinossaurinho Se prepare, dinossauro Dinossauro Aqui, ó Vai, joga pra mim Joga pra mim alguém Pra mim acabar com o dinossauro Por favor Vou acabar com ele O dinossauro é bom, hein Oi, é dinossauro terrível É um devorador É um devorador de mundos É um... Um dinossauro Vem, dinossauro Eita Calma aí Não Já tinha clicado, velho Nobei, nobei Sétimo dia ainda Começou a outra rodada agora Tô vendo que isso aqui vai ser uma longa viagem Opa Ele tentou, ele tentou Eu vi Ele via que Que não ia dar certo e desistiu Desistiu completamente Opa Opa que eu tô vendo Calma aí Ih, foi eliminado o cara ali, velho Tô vendo que vai ser difícil conseguir kill aqui direito Olha os caras Foca aí Eita Eita Eu ia morrer, certeza Os caras tão focando em mim Os caras querem pegar eu como kill Que eles acham que eu sou noob Certeza, ó Certeza Morra, por favor Ah, cara Morre, por favor Alguém 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 Please Eu preciso encontrar um server fácil, né Aê Finalmente Oitavo dia, gente Meu Deus A cada minuto eu tô conseguindo aí Uma kill A cada um minuto Então isso significa o que? Sabe o que? Que eu vou precisar de 100 minutos Nossa, Deus me livre É melhor eu ir cortando Pra não ficar cruel demais pra você Pra vocês aí, né Ó, eliminaram o dinossauro, cara Coitado Virou uma árvore Virou planta o dinossauro Gente, eu volto quando tiver com uns 15 dias aqui passados já Sei lá Aê Mais um dia se passou aqui, gente Eu tô mostrando isso porque eu talvez consiga ganhar essa, hein Será que eu ganho? Se aquele GF Alguma coisa ali, ó Me atrapalhar Provavelmente eu consiga Talvez eu consiga fazer essa proeza Mas os caras são bons, hein Eles tão com habilidade melhor que a minha Eu tô cagado dessa vez, viu Provavelmente vai dar ruim Vamos ficar longe, então Já que vocês querem ficar longe assim Distantes Distantes demais Ele vai usar aquela habilidade lá, gente Deschizão Deschizão Terrível Ele vai me trolar Certeza Ó, eu jogo pra um Jogo pra outro Jogo pra um Jogo pra outro, ó Essa é a ideia, ó Eu vou fazer ele acreditar que eu vou jogar pro outro Eu vou jogar pra ele de novo, ó Isso que é brincar com a mente Sabia, gente? Eu fiquei fazendo uma sequência E quando eu quebrei essa sequência Eu eliminei ele de uma vez por todas Esse cara, ele acha que eu vou ser trollado por ele, ó Quase, hein Ele veio com a bola rápida ali Opa Ganhei Tá de brincadeira Eu eliminei o cara com 96 wins E tô com 11 dias já aqui, ó Um décimo primeiro dia É isso Destruí aqui, ó Com duas wins Acabei com os caras com 500 Com 100 wins, sei lá Eu humilhei Parei, gente Mas é óbvio que eu tenho um Mais que isso, né Minha conta principal E o cara tá aqui, ó Chegou tô mais brabo ainda Agora deu ruim pra eu conseguir kill Vai ser difícil, hein Vai ser provavelmente um dia longo pra mim, ó Um dia longo Vai ser longo isso Certeza Bora, amigo Bora Opa Se vem pra mim, hein Você tinha virado Comeda Bora, doido Ó, o que é isso? Ah Largou Largou muito Tava longe da bola E a bola veio na minha direção Como assim? Não faz nem sentido Olha, ó Cai, gente Caiu o server pra mim Tá vendo, ó Não é meme não, ó Ou seja No dia 11 aí Caiu tudo E o mundo acabou Já se passaram 14 dias E eu tô no impasse Aqui com esse cara Ele tem o poder de invisibilidade Então Aqui vai depender da sorte e estratégia De cada um dos dois E eu acabei ganhando de novo E fui pra minha terceira win E tô bagaça Tô destruindo, gente E o dia 15, é claro, né Então Tô indo bem Tô indo bem demais Os caras tão dando risada Do que aqui, ó Não entendi Que é isso aqui Eu acho que vou mostrar pra vocês Essa partida aqui Já que tava Tão divertida antes E pode ser que fique Ainda mais divertida, né Ó, já eliminei um aqui agora Esse Wesley aí Então Tá indo muito bem Talvez eu ainda consiga ganhar de novo, hein Se eu conseguir ganhar de novo Seria bom, ó Eliminado também Tá fluindo Os dias tão se passando Cada vez mais rápido Eu quero mostrar o máximo pra vocês Nem que esse vídeo vire um filme, ó Ó, você quer brincar? Eita 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 Parece que eu te trollei, né, amigos Ele jogou pra mim, gente Que ele cara a bola Ele jogou pra mim aquele lá, ó Com a telecinese dele E tem um maluco aí Que ficou invisível, hein Tô ligado já Tô ligado Alguém vai ter que perder Esse jogo aqui, ó Ô, essa pessoa aqui Não é pega, não, é? Quer ver que é a Scripter? É Scripter mesmo, ó Esse Fabrício é Scripter Sabia, cara Ele Ele entrou aqui no mapa voando, gente Eu já vi ele em outro vídeo Ou foi nesse vídeo mesmo Nem lembro Mas eu sei que ele passou voado aí Quem viu os outros vídeos sabe Vai jogar pra mim, ó Não jogou pra mim Tamo no impasse aqui Eu e esse cara agora Vai ser um desafio E tanto, né, ó Ih, ganhei! Dia 18, 4 wins Tô indo bem Tô indo bem Esse hippie alguma coisa Ele perdeu, cara Infelizmente Ele deve tá triste Uma hora dessa Olha aí, olha aí O que eu falei pra vocês aí Voador aí O cara consegue voar Nesse jogo E vem pior que eu consigo Entrar em contato com o criador Desse jogo aqui Eu conheço ele Com o No caso, o dono Agora os modeladores Eu não conheço, não Mas se eu entrar em contato Com o dono lá Se eu ficar puto Com algum tipo de Scripter aqui E falar Abana esse cara Pelo amor de Deus Será que eu consigo De novo ganhar? Talvez, hein, ó Eita Eliminamos juntos, hein, hippie? Foi nós dois juntos Não venha me tentar Me destruir, não Porque você criou um monstro Você criou um monstro Naquela hora Ih, ele morreu, gente O hippie E agora, hein Será que eu ganho aqui De boa? Eu acho que dá pra ganhar Tranquilo isso aqui, viu Ó, ele quer brigar contra mim? Eita Você quer lutar contra mim, amiguinho? Sério mesmo? Sério isso? Então, ó Dia 19 já, hein Tô indo bem Tô indo bem Vamos Você quer brigar? Ah, briga Vem, vem de novo Vem de novo Ah, maravilha Agora o 20, ó Ó, ó o outro Ó o outro Venha Vamos ver se é isso tudo mesmo Vem dar o dash de novo em mim Bora Bora dar o dash de novo em mim Aqui, ó 5 wins Dia 21 Os caras devem estar muito doidos Tipo, velho Esse noob aí O nome do cara é noob E o cara tá Só aumentando aí, ó Só ficando cada vez mais Vocês tão criando um monstro, vocês Tô melhorando cada vez mais Imagina no 100 No dia 100 Como é que eu vou estar Imaginem aí Botem na cabeça de vocês E se vai abrir isso aí Pelo menos não tá atrapalhando ninguém No momento, né Ele não tá Como posso dizer Enchando o saco Tipo Batendo na bola Ou ganhando Forçado Vamos dizer assim, ó Ih, olha lá Opa Se fosse pra mim Você tinha perdido, hein Amigo Você iria perder de certeza Porque eu não ia ter dó não Opa Subiu Desceu A bola tá vindo Ela vai vir Não veio Tá raro eu perder aqui Tá raro eu morrer, na verdade Opa Se fosse você Você teria perdido, hein Certeza Ó, ó Peguei de co... Eita De costas, cara Era minha kill Aquela kill Não é possível Ô, o Fabrício tá no jogo Mas não tá usando o TP, não, gente Ó, tá de boa Tá batendo normal Só usou o Fly, só É Tá tranquilo no momento Opa Se acalma Opa Achou que... Achou que ia me eliminar, né Achou que ia me eliminar Certeza Ah, bom Eu tô ligado Não venha com isso, não Que eu tô... Que eu tô ligado nas ideias, ó Opa Mais uma kill Ou seja, 23 já, hein Dia 23 já Então se liguem vocês aí, ó Toma Vamos brigar, amigo É eu e você agora, hippie É eu e você, hippie É eu e você, hippie Eita Era eu e você, mas não é mais, não Então deixa quieto Vamos, Fabrício Scripter Venha Vamos, peixe voador Ah, lá Joga pra mim também aí Fazendo um favor Vai jogar pra mim agora Quer ver, gente, ó Eu vim com tudo, ó Ou eles vão brigar entre si Eu acho que vão brigar entre si Os caras tão nervosos, ó Os caras tão doidos Opa Voltou pra mim Eu eliminei o hippie Ah Pera Nossa Aí você viu Os dois ficaram invisíveis, cara Os dois usam habilidade de invisibilidade A bola só veio pra mim Meu Deus Eu fui um gênio agora Eu fui um gênio Vocês viram isso daí, né A bola vindo só pra mim, cara Ou seja, só tinha eu e a bola A bola só ia perseguir eu Mesmo que eu batia isso pra alguém Ela ia me perseguir É, amigo Eu vou finalizar você, viu Ó, Tom Finalizei você, amigo Destruí Amassei Dia 26 Que isso O cara sozinho Contra a bola ali Eu ganhei Vocês podem ver, gente Que se vocês já jogaram esse jogo E isso aconteceu com vocês É sério Fica difícil, cara É difícil Quando você fica sozinho Você e a bola E a bola só vem atrás de você Bora, 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 bora Comecem os jogos De novo Dia 26 ainda Vamos Eu só tô cortando as partes, gente Que seja chata As lutas O cara correu Correu da bola E morreu Correu É, fugiu Nadou, nadou, nadou E morreu na praia É bem isso O meme Eita Vai vir a bola pra mim, ó Nossa Eu achei que era pra mim de verdade Eu jurava que era pra mim aquela Ih, olha lá Tão pipocando sozinha as pessoas Eita Se fosse pra mim Você tinha morrido, hein, amigo Você tinha batido as botas, cara Opa, morreu Ah, cara Quando tem presença esse cara morre sozinho E agora ele tá bom todo Toma aí de volta Opa Opa Mais um aqui pro pai Mais um dia se passou Ih, toma Ih, dale Ih, dale de novo Ih, dale Ih, dale Ele vai vir dar o dash, ó Ai, ai, ai Calma Aê, deu tempo Respeita a minha história, seus covardes Respeita a minha história Não fiquem invisíveis Porque se não demorar demais Eu vou perder Dia 28 já E eu tô no impasse aqui, eu acho Ou tem alguém invisível ainda Ah, tinha alguém invisível sim, gente O Fabrício lá, ó Tá invisível Morreu Já era Então vamos brigar nós dois agora Vamos lá Hippie Eu e você, Hippie, agora É sério, Hippie Eu e você, Hippie Se liga, Hippie Bora, Hippie Hippie Você vai perder, cara Não vai ter como você ganhar de mim, não Não vai dar pra você ganhar Não vai dar Não Essa habilidade salvou ele Mas eu quase peguei Por um pouquinho Não peguei, gente Ó, seis wins, cara Dia 30 já Dá pra ir de boa aqui, assim Ó, do jeito que eu tô indo Dá pra fazer bastante Eu sei que eu gastei alguns money, né Alguns cash aí Mas era devido a códigos Né, que colocaram aqui no chat aqui, ó Caso vocês queiram Tem alguns aí E daí eu usei eles E me ajudou bastante aí A pegar algum giro de roleta Esse dinheiro que eu tô juntando agora Não é código, então, hein Tipo, não é do código Então eu vou tentar juntar Até o final desse vídeo aqui Até os 3 kills Pra ver quanto dinheiro Eu vou ter conseguido juntar Vai ser interessante Esse tipo de coisa E fora, gente Que é ganhando também, né Não é só por ir, não Eita, o cara trolou eu aqui, ó Entrou na minha frente Conseguiu tomar a bola É, o dia 29 Foi difícil pra mim Triste Ih, jogou o árbitro Ih, nossa Se fosse pra mim Você tinha morrido, hein, amigo Se fosse pra mim Você tinha ido De rasta pra cima Cantando pneu Ih, morreu outro ali Um virou árvore Outro virou árvore também E a árvore tá só acabando aqui Opa, que é isso A bola tá vindo de onde? Nem vi de onde a bola tava vindo Ainda bem que eu vi por um instante ali Por um milímetro Ih, morreu É minha kill Ah, cara Achei que era minha kill Não era minha kill Que roubo, meu irmão Que isso Eu quero pro dia 30 logo Bora, amigos Manda a bola aqui Eita, deu ruim Olha como pega passarinho, ó Ó No cantinho ali Eu achei que ia mandar pra mim Ih, gente, tô no dia 39 E ainda 6 wins Tá difícil encontrar um server Que não tem uns caras pró da cabeça, velho Os caras não erram Os caras não morrem Aí, esse aqui morreu Eu não sei como Eu não entendi que ele tava parado aí o tempo todo Eu acho que ele sobreveu quase disso Até o final E aí, tá difícil ganhar um win ou algo assim, cara Tá terrível Mas, como eu falei Então não serve Mesmo que seja difícil Eu tô conseguindo kill Eu vou manter, entendeu? Pra eu não ter que... Aí, ó Já consegui mais um dia aí, ó Dia 40 já Ufa Epa, epa, epa Se eu pudesse trocar de habilidade Talvez eu compre a habilidade, gente A gente faz a soma no final do vídeo Ó, eu cliquei Pô, cara Eu conversando com vocês É, talvez eu faça uma soma depois Porque se eu pegasse uma habilidadezinha aqui De invisibilidade, por exemplo Um trovão aqui, por exemplo Quando tiver o tanto certo Seria bom pra farmar um kill, cara Não, a invisibilidade não presta muito, não É só pra ganhar no final Mas aí, eu não sei o que eu faço Só eu vou juntar Vou deixar aí do jeito que tá aí mesmo Ó a sincronização Ah, bem na hora que eu mostrei pra vocês Sincronizado o que ficou, cara 44 o dia, tá, gente? Só pra avisar vocês aí Caso vocês não percebam Opa, achei que ia morrer agora Eu achei que eu ia de raça pra cima E tá difícil encontrar um servidor Com pessoas ruins Pra me ganhar Só tem uns caras dragão, cara Uns caras viciados da madrugada Juro pra vocês Tá tensa a situação Ô, cara Se bem que vocês poderiam ter morrido ali, né Pra me ajudar aí Que dar uma força Tô precisando Tô precisando de kill Please, por favor Por favor, me dá aí a bola aí Pra me fazer um kill aí Rapidão Aí, me dá aí Dá aí Dá aí Dá aí Dá pra tá bom ainda Se você mandar daí mesmo aí Eu ainda consigo dar conta Bora, manda Ih, olha lá O cara morreu, velho Não Opa Opa, se fosse pra mim Você tinha morrido, hein Os caras não cansam de tretar Vem pra mim essa bola ainda Eu tenho certeza Manda pra cá então, bora Manda pra cá Será que vem? Talvez venha os caras Olha isso Olha esses caras Dançando ainda O cara tá ali, ó Se passar ali no meio É morte certa Eu tô nem aí não Vou com tudo Ô, louco Passei com tudo Meu Deus Eu sou muito vacilão, cara Atrapalhei a brincadeira dos caras Sou muito é doido Que que foi isso? Passei a narraia Os caras ficaram doidos Tudo doido Bora Manda a bola rápido Bola rápido, amigo Sem exagero Ah, sem exagero, cara O cara deu a volta em mim aí Me trollou Achei que a bola vim pra mim Sei lá o que aconteceu ali Demorou, parece a bola Eu não entendi muito bem Acabei perdendo Mas dia 45 já, viu gente Só pra avisar aí Deixa claro E ganhei Dia 46 E acabei ganhando mais uma Wing Fácil Porque os caras Tudo morreram ali Os pró E ficou só uma pessoa dançante No final e errou Eu ganhei Sem fazer nada Essa aqui foi a última Aqui, ó A casca Aqui, ó A casca Não é a casa não É a casca Sobreviveu por último Morreu do nada E eu fiquei de boa É brincadeira Vamos ver se aquele cara Manda a bola pra mim Direto aqui, ó Diretão Bora, diretão Eita Foi de ladão assim, ó Opa Manda pra cá Eu sou igual um Um palhaço aqui Correndo atrás da bola É brincadeira Os caras mandam pra mim Não vem, ó Tô excluído do jogo O jogo tá me excluindo aí, ó Até que enfim, né Até que enfim Quase morri ainda pra completar É brincadeira Olha lá O cara morre E eu não consigo achar ninguém Que morra fácil, ó Esse aí sobreveu Ih, eliminei sem querer Olha lá Dia 47 Bora, manda pra cá Ih, não mandou, hein Não mandou Não curti isso aí, não Não curti Vou descurtir Vou descurtir, hein Eita Eita Não morri, não morri Tô bem Tô bem, tô tranquilo Vamos ver agora, hein Olha lá Olha lá, tá dançando, ó Eita Calma, calma Achei que ia morrer Eu jurava que ia morrer Essa pessoa tava muito perto Eu pensei que estava longe ainda Tava bem perto Perto demais, pra falar a verdade Não joga reto eles, ó Só joga torto Só vão jogar pra mim Pra mim Olha, ó Sabia Só vai vir pra mim Quando alguém desaparecer E eu morrer Simples Em pleno ar Quando tava próximo de mim A bola desviou e acertou em mim É brincadeira Então dia 47 Já tem uns 1.072 De dinheiro De moedas Dia 49 Será que vou conseguir o dia 50 E vou fazer um kill agora Será Essa pessoa que tá parada aí, ó Ela é suspeitosamente boa, né E não sei porquê Mas eu tô Meio em choque De perder esse jogo aqui Será que dá pra perder? Eu acho que dá, hein Se eu não tomar cuidado aqui Vai dar pra perder de boa Ó, o click tá dando delay Tá dando um delayzinho Mas eu acho que dá pra se virar Ah, não Cliquei antes, gente A casca aí, ó Teve uma vez que eu ganhei dela no final E dessa vez eu perdi Tá de brincadeira, hein Ia fazer 50 kills aqui O dia 50 Aí não deu certo, cara Ainda tem chão pela frente, viu Dia 50 finalmente E agora eu vou voltar, gente A cada 10 dias, no mínimo Pra dar certo aqui, né Senão o vídeo vai virar realmente Um filme de verdade, ó Pessoal ali atrás Veio pra mim? Essa bola era pra mim, não, era? Eu acho que mudou Os caras ficam invisíveis, talvez Sei lá Não entendi o que aconteceu ali, não 5 kills sequenciar, gente Só nesse servidor aqui Juro pra vocês Ó, vamos mandar assim, ó Já era, mais uma Dia 56 Por isso eu tô gravando pra vocês Exato momento Porque tá sendo genial, cara Como é que pode ser 6 kills Numa mesma rodada, hein Ó Toma E toma Não é possível Aê Até que enfim Alguém foi de rasta 56 6 kills Na brincadeira E ainda ganhei 7 kills E 8 wins Que é isso Vou até mandar um GG Pra eles aqui também Cara Esse servidor aqui Vai dar pra mim Fazer Eu farmar umas kills Aqui uns dias bons, né Dia 57 já Que maravilha Vamos destruí-los Acabar com todos Eu vou mostrar essa partida Inteira pra vocês agora, né Às vezes eu vou tá fazendo isso Às vezes eu vou mostrar Só picadinho mesmo O vídeo Totalmente E por enquanto Acho que tá tranquilo Vai vir a bola pra cá O cara não tem medo não Ele manda pra mim Ih, tem medo sim Não mandou pra mim Tem medo Opa Opa Mandou pra mim Achando que eu ia perder Ali que eu ia morrer Deu mal, cara Se deu perfeitamente mal Aquilo ali já era Ou não, né Eita Se ele manda pra mim aquilo ali Seria um pouco difícil de segurar Mas provavelmente Eu tentaria Opa Se fosse pra mim, amiguinho Sorte que não foi, hein Porque se fosse pra mim, ó Olha o que tem acontecido Nossa Ele ficou em choque Ele realmente ficou em choque E aí Vai mandar pra cá? Manda pra eu Aí Manda pra mim Não mandou? Beleza Não, tranquilo Vocês estão muito desumildes Eu vou ganhar essa Só de raiva Venha Vamos ver Vamos ver se é isso tudo mesmo E aí Ó, toma aí Ah Vem dar dash em mim de novo Tudo da hora, cara Vem dar dash Poxa Vai ficar difícil, né Ó Eita, amiguinho Eita, pô Pô, quase a gente tomou, hein Vai ficar ligeiro Vai vir pra mim agora Ele vai mandar pra mim Quando tiver um pouquinho mais rápido, ó Se liguem Se liguem Tá vindo Ele tá só andando na minha direção, ó Ele vai mandar pra mim, ó Qualquer momento Qualquer momento ele vai mandar Não Não Meu Deus Como eu segurei aquilo Como que eu segurei Que reflexo foi esse É, reflexo naquela hora foi bom Mas dessa vez aí eu fui um lixo Ah, esqueci de falar Dia 59 já Uhul Olha lá o risco Olha o risco Eu vou entrar Ah, não Nossa, desviou bem na hora Cara, que susto Achei que vim pra mim Eu ia atravessar na hora Eu ia Mas aí a bola desviou E tristemente isso aconteceu Venha, hippie Manda pro pai Ninguém quer brigar comigo, pô Aí fica difícil, ó Ó, só porque eu posso fazer isso aqui, ó Eita Perdi ainda O impasse aqui, gente, ó Eita Ganhei O cara Clicou errado, gente Ficou ganhando aqui, ó Dia 64 9 wins Então Tá indo bem até, tá Então Eu acho que tá legal Mesmo que seja de madrugada e tal Tem os caras Tudo bom aqui no jogo Destruindo Os caras tá Terrivelmente brabos Mesmo que seja um servidor comum Não é um servidor pró Ainda assim Fica complicado, né Dia 68 Tô quase Ganhando essa aqui Eu queria ganhar Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar contra esse cara Aí ganhei Vai ter mais fácil do que parece Então 10 wins E 69 dias Um número estranho Mas tudo bem Eita Como dança Ó o cara da dançarina aqui, gente Ó Vamos ver se acerta a dança dele Vamos dançar igual, amigo Calma aí, amigo Ó, amigo Calma Eita Eita Tá tudo errado aqui Não, não acha a dança dele, gente Deu ruim Deu ruim É a letra R que aperta pra dançar no PC, tá, gente Só pra avisar aí, ó Opa Opa Quase Se fosse Eu sabia que ia dar ruim pra mim Eu sabia que sobrou pro carinha, coitado Porque o rebote aqui é rápido O rebote aqui é de surpresa aqui Não é brincadeira não Se eu entrar ali naquele meio ali, ó De briga Ó, ó Eu vou levar um kill pra casa, hein Ó, se eu entrar de novo aí, ó Ó, eu vou levar um kill pra casa, hein Manda pra mim de volta pra você ver Manda pra mim de novo Amigos E agora Continua mandando pra ele Pra ficar rápido Quando ficar rápido Aí a gente muda de posição Quem sabe, né Será que dá pra eliminar alguém aqui? Eu vou tentar, ó Eliminei Meu Deus Meu Deus Era o de cima, cara O de cima ia morrer Eu errei a pessoa Apenas isso Nunca errei a pessoa Opa Quer me eliminar, né, Bacon Venha com o seu traidor Ei, cara Seu traidor Ei Tô bem Tô vivo Eu achei que ia dar ruim já Eu jurava E esse cara aí, gente Ele tem o Habilidade lá Nova Da roleta Ele dá mó Espadão assim, ó Que assusta Eita Ele trolou o cara ali, ó Derrubou ele Bora de novo, amigo Vamos nós dois de novo Mas não elimineu não, pô Calma aí Se acalma Seu habilidade lá comigo Eu vou ficar triste, na moral Vou tentar eliminar o Bacon ali, hein Vingança minha Vingança sua, ó Ó, vou tentar Aê Eliminei ele, mas não fui eu, né Foi outra pessoa que eliminou pra mim Aí fiquei triste, pô Aí não dá Tem alguém aqui perto de mim Ou é só nós três mesmo Eu acho que é só nós três, hein Ó, é só nós três Provável Certeza que é Ó Eita É só nós dois agora, gente Deu ruim Logo esse cara Esse sei lá Ele é brabo, gente Ele é bom Ah, ele tem um dash, né Ele não, que tem uma habilidade lá Que eu falei pra vocês Pelo que parece Ele só tem um dashzinho mesmo normal Eu vou tentar normal aqui, ó Ó Vamos ver Será? Dá pra buscar? Dá pra buscar, será? Meu Deus Meu Deus Tá ficando mais rápido Ah, ele aproximou, gente Trolou eu Era pra ficar parado, amigo Aí você me enganou, cara Tava confiando nele, gente Mil quinhentos Dias setenta E tá bom demais Quer saber de uma coisa, gente? Ó, dia setenta e um ainda E arranquei uma árvore ali, ó E vou usar ela pra rebater as bolas O que o Bacon é poderoso Tá ligado, né? O Bacon tá doidaço aqui Ele vai bater com a árvore Pra arrebentar tudo Mais uma win, gente Fui pra onze Dia setenta e cinco Finalmente ganhei Contra aquele, sei lá Essa última rodada aí E dessa vez eu que rushei Da última vez ele rushou Dessa vez fui eu É isso, né, gente? Eu tenho que mostrar o valor, cara Setenta e cinco Falta vinte e cinco kills Meu Deus Você vai ser uma delas, amigo Sinto muito, amigos Amigos Dia oitenta E apenas uma rodada Eu já fiz umas cinco kills De boaça O sei lá Não tá aqui Eu acho pra brigar Contra mim de novo Então provavelmente Essa aqui eu vou ganhar E vou mostrar pra vocês Eu ganhando Talvez eu ganhe, né? Aí, ó Talvez eu ganhe Só falta esse cara aqui, ó Vamos ver se ele vai ser Vai ser do cara que manja Que tem uma habilidade diferenciada Vai saber a habilidade dele, né? Não sei qual que é Não faço a mínima ideia E tenho medo de saber, né? Vai saber do que se trata Isso daí, ó Eu só sei que eu vou rushar, ó E ganhei Me respeita Minha história, amigo Sou um bacon de respeito Mil oitocentos de dinheiro Doze wins E de oitenta e um Bagacei Destruí Destruí muito Dia oitenta e cinco Doze wins E tô tretando aqui Pela treze wins Né? Que vai ser um pouco complicado Esse cara aqui é É bom Não é pouco, não O cara é bom mesmo, ó O cara sabe o que tá fazendo Eu vou ter que Eita Vendo que eu ia avançar, mano Aqui, ó Tem cinquenta e um wins Ele tem Quinhentos e sessenta e sete É, kills Né? Então Dia oitenta e cinco já Falta quinze dias apenas Pra finalizar o vídeo E se preparem Porque tem muita coisa Pra acontecer ainda Ganhei! Chegamos ao dia Noventa Venci esse Hip Kyler aí E acabei Acumulando mais uma Win Ou seja Tenho quase dois mil De dinheiro, gente Agora só Precisa vocês juntarem Com o que eu gastei no começo E ver o quanto deu, tá? Que eu ganhei com Que eu vou ganhar com Cem kills Provavelmente é mais de cem De moedas E treze wins Ou seja Não demora muito não Pra você conseguir uma Uma habilidade top, entendeu? Depende do quanto você ganha Do quanto você elimina a pessoa, entendeu? E já era Ganhar dá bastante dinheiro também, né? Vamos concordarmos O cara fugiu ali da bola É porque ele tá com medo, ó Eita Quase, hein, amigão? Ó, agora você não vai fugir mais não, hein, amigão? Ó, ó Eita Agora eu perdi Ah, cara Eu cliquei errado, velho Me trolaram Claro que no final do vídeo aqui Quando eu chegar nos cem dias Eu vou gastar todo esse dinheiro aqui Em baú, sei lá Eu vou ver o que eu vou fazer ainda, tá? Ih, ganhei Parece uma Uma Roleta aqui, ó Ó, um free spin Eu vou girar Vai que eu ganho alguma coisa interessante, né? Não vou ganhar nada No máximo 500 de dinheiro, talvez Mentira Ah, sabia, né? Giro instantâneo Agora? Giro instantâneo Pra quê? Agora pra quê? Pra falar a verdade, ó É quanto tempo? 30 minutos de giro instantâneo Aí eu vou e vou girar aqui essa caixa Pra quê? Eu não posso gastar agora isso, cara Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, ai, ai De 92 eu eliminei duas pessoas agora De uma vez só Né? Eliminei um, depois eliminei o outro Foi bem de boa E agora quem que eu vou eliminar aqui, hein? Eu vou mandar lá naquele cara ali, ó Eita Era pra outro cara lá Mas tudo bem Era pra aquele lá atrás dele, tá vendo lá? O capivarinha Que ele não é tão bom assim Ele vai perder lá, tá vendo? Então agora eu deixo ver esse cara aqui, ó Ele vai mandar pra mim Não mandou Vai mandar pra esse E mandar pra mim agora E não mandou E agora vai mandar pra mim Manda, manda, manda Aí, bota Toma aí de volta E manda pra mim de novo Manda pra mim Please Please Se mandar pra mim Alguém morre, viu? Alguém vai morrer aqui Eu tô sentindo que alguém vai morrer Se mandar pra mim É, não mandaram pra mim Infelizmente Então, ó É É, eu demorei Clicar na tela Continuidade aqui agora Vou eliminar uma pessoa Pelo menos, vai Manda aqui pra mim Vai haver tragédia aqui Se mandarem pra mim, hein? Opa É, eu vou lá e morro Só faltava isso É, não morrer Ainda bem Nossa, quase que eu morri, hein? O cara tá com as garras ali, gente Ó, custa Robux Aquela parada ali, velho Ele tem Aê, venci ele Ha, 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 ha As garrinhas aí Lá de Robux E agora? Vai me dar mais um dia aqui? Dá mais um dia aí Ô, por favor Aí, alguém me ajuda aí Esse cara vai me ajudar, ó Não, não ajudou não Esse cara é desumilde Ô, capivarinha Você não era assim não, cara Você era mais humilde Antigamente Esse cara tá do modo desumildão, velho Só porque você fez Você vai morrer agora? Aí, ó Quase capivarinha Ficou invisível, né? Quase capivara Vai, manda aqui Ó, ó Essa pessoa aqui já era, ó Dia 94, gente Tá quase Quero mostrar pra vocês Eu pegando logo os dias Que eu preciso Acho que aqui vai ser Quase impulsivo Até porque eu vou ter que eliminar Muitas pessoas Pra conseguir essa proeza toda, ó Aquele cara Ih, olha lá Consegui 95 já Bora, bora, bora Passa aqui pra mim Passa Passa pra mim aqui Aí não, pô Aí acabou com a minha skill Eu preciso eliminar 5 pessoas Bora, manda pra mim de novo Não vai mandar Já morreu sozinho É brincadeira, hein Pelo menos eu tocava na bola Pra dizer que não fez nada, ó Ih, ela voltou Não veio pra mim Eu tava ligado Você acha que não tava ligado não, é? Esse cara aqui Ele vai mandar pra mim, ó Ó, fica vendo Ih, jogou não Ah lá Ih, tem um cara invisível Atrás de mim Ah, o cara invisível Atrás de mim aqui, ó Ele vai ter que merecer agora Capivarinha Você vai ter que merecer, amigo Toma Ah, não Ganhou, cara Como assim? Ele foi bem Foi bem Eu cliquei desesperado ali um pouco Não devia ter feito isso não Era pra se concentrar mais Falta 4 kills Bora lá Bora, rumo as 4 Vamos, vamos, vamos Alguém me dá kill Alguém me dá kill Opa Quase Eita Eita Não Ó, quem ganhou Agora foi o cara das garras, gente Olha as garras dele aqui, ó Olha o quanto que custa 400 robux aqui, ó Eu não tenho nessa conta Minha secundária, é claro Bom, vamos lá Vou tentar fazer esses 4 kills E já virar o que precisa Vamos ver Vou jogar pelo solo agora Falou gente Ele falou aí o capivarinha Não, capivarinha, meu amigo Meu amigo capivara Opa Quase que eu morri, hein Por pouquinho, cara Faltou bem, pô Ô, o que é isso aí Cara das garras Ih, olha lá Aquele ali foi de Comis e bebes Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Please O cara vai morrer Não é possível Não é possível Todo mundo tá morrendo à toa Todo mundo tá morrendo à toa Vai Era pra aquele cara lá parado Que eu queria mandar, né Você tá meio difícil de morrer, amigo Aí, ó Deu ruim pra mim, ó Os caras vão pegar as kills tudo E eu tô sobrando aqui Ah, o que tá parado é o capivarinha? Era assim Olha lá Opa Quase Quase deu ruim pra mim Opa Tá todo mundo morrendo Eu não vou conseguir uma kill aqui Pelo amor de Deus Alguém me ajuda, please Ah lá Todo mundo morrendo à toa O povo tá morrendo à toa mesmo Que isso Opa Ele achou que ia me eliminar Ficando invisível Esse capivara, ele tá perigoso, cara Tá perigoso O bicho é sonso mesmo, viu Manda aí Manda aí Eu tô morto Eu tô morto nesse jogo aqui Falar a verdade bem pra vocês aí Tô morto Olha lá, ó É agora Será que eu vou conseguir a kill Que eu preciso? Será? Será que eu vou? Olha aí Que situação Meu Deus Nossa Aê Agora falta só mais duas, gente Pelo amor de Deus Tá quase Se eu eliminasse esses dois aqui Tava bom já, hein Já ia conseguir Seria um desafio tanto Já que os caras são bons Bons eles são Isso eu posso Ó, tem mais um lá, ó Então vou tentar eliminar ele, então Ó, vou mandar pra esse aqui agora Ó, mandei pra ele Mandei pro outro Mandei pra esse aqui de novo Eita 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 Meu Deus É o mesmo cara lá? Não, tem mais um aqui invisível ainda Eu vi alguma coisa pelo mapa O cara ficou invisível Se esse aqui ficar invisível também Deu ruim Opa Agora falta só mais uma, hein Se eu derrotasse esse aqui O mais O poderoso chefão Eu já conseguiria O que eu preciso E óbvio que eu precisaria De dar um dashzão Terrível nele aqui E como ele fica invisível Eu não preciso fazer Muita coisa Só preciso continuar aqui, ó Consegui Aê, gente 100, cara Não acredito 14 wins 100 kills E a gente vai chegando aqui Ao fim Mas, obviamente Aqui, ó 2.180 de dinheiro Eu consegui nessa jornada É... Somem qualquer coisa aí Quando eu comecei, né O que eu tenho Não, mano Esse cara aqui É o speed aqui, ó Mbappé aqui, ó Cara do nada Vamos gastar então agora, hein 2.000 e pouco de dinheiro Eu posso comprar algumas Habilidades aqui Interessantes Como, por exemplo Esse daqui, ó Esse campo de força 2.000 coins Tal coisa, tal coisa Rapture eu não posso É claro, né Esse campo de força eu posso Mas o... De reflexão eu não posso O dash Posso comprar qualquer Dessas habilidades aqui Várias caixas também, né Vou abrir elas aí Não tenho mais a velocidade Aqui de abrir rapidão As caixas tem que ficar abrindo Uma por uma Desse jeito Devagarzinho assim Não tem jeito, né Então vou abrir ela de novo E começou a rodada sem mim É claro, né Eu apertei o botão FK ali Opa, uma espadinha aqui Que eu não tinha Vamos ver quantos skins Aqui de espada Eu vou conseguir, gente Eu não vou colocar De efeito de morte, não Pelo menos espada aqui Cada que vocês tenham Interesse nisso, né Vamos ver se eu consigo Alguma coisa interessante Peguei agora há pouco Uma panela Fora aí Isso tá um azar terrível Pelo menos uma lendária Eu deveria pegar Nesse sinal de vídeo, né Pra mim tá Tipo assim Pra fechar com chave de ouro Mesmo deveria ser uma lendária Baseball Bat Eu já tinha não Nessa conta aqui Eu lembrei agora Que eu não tinha Eu só girei Só peguei alguma coisinha ali Outra Esse aqui eu não tinha Dragon Blade Peguei agora também Uma espada gigantesca E já a gente vai ver Quanta espada eu tenho aqui Tá, gente Quanta eu conseguir pegar Logicamente Lendária é bem difícil É 1% só de chance É muito difícil de conseguir Olha aí Que dificuldade, ó Cai na branca Tem 5 lendárias assim, ó Cai nenhuma branca ali no meio É que essa roleta assim Engana a pessoa, sabia? É 89%, gente De cair nessas Nessas comum Então é horrível isso, cara Aí, ó Só cai na branca Tem 5 ali, ó 5 lendárias Cai na... Não, não é possível isso, não Tá de brincadeira Acho que é minha cara Esse jogo Olha aí, ó Branca de novo, ó Ah, é Já peguei essa espada aí Se eu não me engano É, tô com azar, gente Infelizmente acho 2 mil Não vai resolver muita coisa Pra mim, não, viu Ó o azar Ó o azar, cara Não, cara Não, velho Não é possível Não é uma só Por favor, bora Bora, 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 bora Ah, pelo menos um azul ali, pô Meu Jesus É, peguei aqui pelo menos A parada do Barba Branca, cara Top Gostei Nas outras contas minhas Eu não peguei ainda não Isso Ela é praticamente Ela é praticamente quase uma lendária Já que Nunca é difícil pegar Na verdade Eu nunca peguei, né Pra mim isso foi fácil Eu acho Último dinheiro Não Nem sei o que eu peguei, gente Mais o que eu tava girando Não, tem ainda pra girar Ué Nem tinha visto Será que é o último Eu vou conseguir pegar uma lendária zona aí? É Eu achei que ia, hein Musara Mas aparentemente, ó Eu não peguei Eu peguei essas daqui Ó Das simples Eu peguei oito, né Não, seis Seis, doze Doze comuns Algumas aqui, ó Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Nove Raras E Nem uma Nem uma lendária Na minha conta principal lá Em Paribaby No caso Eu peguei essa fire aqui, ó Essa de fogo Eu ainda cheguei a pegar Mas aqui eu peguei Apenas essas daí mesmo E não tem jeito, né Pelo menos essa red aí Eu cheguei a pegar E essa daqui também, ó Ué O jogo quebrou Eu nem vi, gente, ó Mas é isso Já acaba mesmo Tamo junto É a próxima E eu não consigo abrir mais baú, ó E fui Tchau